Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos para mais um vídeo de atualização de eventos aí o foda é que eu queria ter uma notícia boa para dar para vocês mas tá foda a Oasis não tá ajudando mano vocês estão vendo aí que atualização tá cada vez pior é um ctrl-c ctrl-v de novidade de atualização aí a cada semana que passa eles ficam copiando o evento e é sempre mais do mesmo nunca tem evento novo e tá cada vez pior mano é ladeira abaixo que o jogo tá indo mesmo a gente até achou que tava trazendo evento legal tá ligado para a galera poder aproveitar mas nessas últimas semanas aí tá tá feio mano é uma montanha-russa que só vai para baixo a Oasis não tá colaborando então nem tem o que comentar aqui tá ligado tipo você vai olhar os eventos aqui coleção de letra aqueles bagulho de letra lá que a gente vai pegando quando vai fazendo fase qualquer fase de Elite fazer normalzinha para poder ficar catando aquelas letra do que completa o nome Naruto mas a gente tá ligado que essas letras são tudo bugado a gente vai abrir os baúzinhos da letra lá só vem letra repetida e quando chega no final do evento você conseguiu trocar tipo uns cinco conjuntos só o resto tem que tá trocando avulso e os prêmios são bem bosta então tipo é foda o bagulho eu vou ver se eu boto uma imagem do evento porque nem para isso a Oasis tá prestando mais então vou ver se eu coloco alguma imagem de algum evento antigo de letra aí na tela só para vocês poderiam visualizar comigo e o segundo evento aqui recrutamento limitado né mais do mesmo aquela bosta lá que você fica abrindo o pergamento de selamento mas a compensação é bem zoada é pouca coisa que vem então você abrir aqui 10 para pegar um abrir 30 pega 3 abrir 50 ninja lá pega 5 então é bem fraquinha o retorno que você ganha então é bem zoado esse daqui pelo menos não é aquele que é em baús específico né porque poderia ser pior ainda aqui não fala que é de certos baú mas eu acho que deve ter baú específico sim eu acho que você abriu o do o baú lá que tem o roxo por exemplo dos de insuri que eu acho que você não ganha o o o retorno aqui é não não sei dizer porque aqui não fala mas eu acho que tem baú certo assim você não pode gastar qualquer um não deixa eu ver qual o próximo evento aqui jogada da sorte esse eu já sabia meio que ia vir porque geralmente ele vem é um evento na verdade é uns dois eventos depois do do refino a benção né dos refino então como a benção do refino vem no evento retrasado ele iria vir agora então jogada da sorte e das estrelas mais um ctrl-c e ctrl-v né da oásis porque você vê aqui que estão dando aquele Naruto de chacra de novo aquele Naruto lá mesmo que tá com o rate 0,0 menos 1% de chance então é bem zoado né mano tá vindo uma gatama arco-íris também é a mesma roletinha mesmo o bagulho jogado da sorte lá que a gente teve alguns eventos atrás eles trouxeram de volta mas é a mesma premiação os bagulho aqui é o mesmo evento mano eu não sei mais que que a oásis tem na cabeça velho vem trazer coisa diferente coisa nova a gente vai olhar o atualização do americano só evento diferente a cada semana que eles é que ele entra lá então é foda desanima trazer esse tipo de vídeo para vocês porque é só evento zoado a gente só esculacha evento mas eles dão pano para a gente poder esculachar né mano eles dão a oportunidade da gente esculachar eles e a gente esculacha mesmo essas eventos tá uma bosta tá tudo uma porra nem sei o que que eu tô fazendo lendo essa merda aqui para vocês compensação de gasto acumulado mais um evento de um cachorzinho aqui aqui eles falam que pode obter rocagi raro e eles botaram a premiação o naruto de chakra tá ligado tipo uma o naruto nem era rocagi na época eles já estão cantando a bola aqui já que o naruto de chakra é rocagi mano então você vê que tá bem esculachado eles nem lê o que eles estão botando aqui mano é full control c control v mesmo eles traduzem lá do coreano lá no google lá e já já era eles nem tão nem lê o que eles estão escrevendo aqui já compensação de pedra né aquela compensação que eu já cheguei a esculachar para vocês mas eu vou ter o prazer de esculachar de novo aquela que só presta a primeira porque você gasta 50 chave pega 10 então é legalzinho mano você abre 50 chave pegar 10 mas o segundo é risório demais mano é tipo não faz sentido tá ligado porque porque no segundo você abre 200 chave e pega 23 mano em vez de você pegar tipo 40 que seria meio que a lógica aqui da conta então tipo o de 500 aqui 500 chave pegar 28 chave mano é muito suave tem uns polimento aqui que eu nem vou mencionar tá ligado que polimento mano os os fregues de polimento aqui é muito suado demais mas esse aqui é mais legal mas tem que mil chave é você abre para poder pegar 30 entendeu pô nossa é absurdo mano eu não sei o que é oásis é os estagiários da oásis estão trolando eu acho que é zoeira eu acho que quando chegar o evento na quinta-feira aí vai tá tudo mudado não é possível mano que seja isso que seja a verdade tá ligado a outra aqui duas mil chaves mano quem que junta duas mil chave velho haja arvorezinha lá no jardim para poder pegar tanta chave assim sendo que tá muito difícil vim evento que eles tenham dado promoção de chave essas coisas em vez de eles estimularem né dá dá uma chave em promoção aí botar uns evento mais legal eles ficam colocando esses bagulho de compensação absurdo e quem que vai juntar duas mil chave mano acho que eu não abri duas mil chave desde o começo direito quando entrou o sistema não abri duas mil chave para o maluco abrir agora e pegar só 35 de compensação tá ligado então nossa é muito nem tem que comentar mano roleta de recarga mais um eventozinho de cash aí os cash pira essa daqui até aquela legalzinha lá que é uma roleta gigante lá vou ver se eu boto aí para vocês na tela também um de um evento antigo aí porque eles não conseguem botar a imagem mas vai ser aquela lá que você recarrega a cada 100 ligotes você tem um sorteio e você pode catar cupom pode pegar fragmento de ninja 0% tá ligado mas os cupom é legalzinho mano essa aqui é eu acho que uma das melhores roletas de recarga que tem mas se for para poder pegar ninja esquece mano é mais para poder tentar pegar cupom mesmo porque é bem zoado a parte de ninja lá o rate deles é bem baixo teve uns mano que pegou o ridan negão aqui mas é bem raro mano não vai contando do não tesouro de um lingote né esse daqui é legal também porque tem uns para não é que você consegue pegar bastante cupom lá eu mesmo já consegui pegar bastante cupom aqui mas é aquele negócio é bem raro também você tem que gastar lingote aqui então para free não vira então é evento para ganhar cashier também aí não é toque o nome dele é tesouro de um lingote então você tem que ter lingote mas se você tiver lingote é jogar naqueles de sem cupom de mil cupom que é fácil de ganhar mano você tenta apostar uns 40 30 lingote lá você acaba fazendo virar sem cupons ou até mil cupons então até dá para ganhar aqui eu não vou falar que não dá para ganhar não que dá para ganhar assim ranking eu vi de flores né aquele ranking lá que eu falei que era trap da oásis lá eles é insistir em trazer isso daqui de volta mas agora a premiação no primeiro lugar tá mais legal hein mano eles estão dando cinco cinco fragmentos do itachi feio melhor premiação hein olha tá compensando mano se você pegar em primeiro lugar aí ó você entrar no ranking vocês estão ligados que para entrar no ranking tem que ganhar gastar lingote para porra é gastar não né você tem que recarregar desculpa é 50 lingote recarregado você obtém uma flor se não me engano para entrar no ranking a eles mudaram mano agora é 40 flores para entrar no ranking mano se não me engano antes era sem flores bom então eles mudaram a premiação aqui aí já ficou melhor Zinho né não vou mais colachar não porque melhorou do último ranking mas a premiação aqui do primeiro lugar tá tá zoadinho hein mano não sei se compensa não pelo o fragmento do itachi já o pacote de material de amuleto aqui é legal mano então casa bem com aquele evento de recarga então acho que vai aparecer muito mais gente nesse ranking aqui então não vou falar mal não mano olha aqui melhorou porque da da última vez foi bem zoado esse evento da indo aqui até fiz um vídeozinho especial para esse para esse bagulho de recarga então tá bom tá compensando mano se você for fazer recarga agora entrar nesse ranking aqui vai compensar a premiação até do sétimo a décimo lugar tá tá legalzinha pelo pacote de runa mas eu recomendo aí se você for tentar participar disso é focado do sexto lugar para cima os prêmios estão bem nice estão bem legalzinho e é só isso né vou ver se eu deixo na tela aí cada vez que eu for comentar o evento aí se não tiver imagem eu vou deixar de algum evento antigo aí deles porque eu acho zoado comentar texto tá ligado é bom eu tenho a imagem para visualizar então espero que vocês tenham gostado do vídeo eu não gostei do vídeo mano acho que eu vou dar dislike nessa merda porque esse evento tá uma porra mas se você gostou mano é deixa um like aí para ajudar e se inscreve no canal aí se você não for inscrito ainda e vamos para o próximo evento aí que tá bem zoado né mano nossa mano esperar o próximo evento aí que esse daqui tá foda velho valeu e obrigado por tudo e até o próximo vídeo mano